Uma farmácia, né, inaugurada há seis meses, foi alvo de bandidos no bairro Pacaembu, em Franca. Durante o assalto, uma atendente chegou a desarmar um dos ladrões e parte dessa ação foi registrada por câmeras de segurança. Quero colocar aqui na tela, Cássio Freire traz todos os detalhes pra gente. Balança! É início da tarde quando os bandidos aparecem andando pela rua encapuzados. Eles passam em frente à farmácia e depois de alguns minutos retornam, entram e anunciam o assalto. A câmera também registrou a vítima deixando o estabelecimento comercial para pedir ajuda e os ladrões saindo correndo. As imagens não mostram, mas durante o roubo, a vítima chegou a desarmar um dos assaltantes que deixou essa faca para trás. Por questões de segurança, a vítima, que preferiu não mostrar o rosto, conta os momentos de pânico que passou nas mãos dos criminosos. Era meio dia e 56, dois caras de um capu preto e vermelho chegaram na farmácia falando sobre um assalto. Segundo o atendente, a ação ousada evitou que os bandidos levassem aparelhos celulares e outros produtos. Consegui segurar os dois braços de um cara, que no caso do capu vermelho, segurei ele bem forte, dei um rodopião nele no caso e a arma branca, no caso a faca, caiu para o chão. E eles pegaram no mínimo 300 reais e correram. O celular eles não conseguiram levar, eles pediram o seu ou da empresa? Pediram os dois, mas aí eu catei os dois, pus no meu bolso e aonde eu esquivei fui pedindo socorro, mas eu mesmo saí leso, graças a Deus. Agora foi uma atitude bem ousada sua, depois você pensou o que passou na sua cabeça na hora e depois? Foi um impulso, porque é muito difícil ver alguma coisa que a gente conquista e os caras pegar e levar embora, é muito complicado. Após o assalto, os bandidos fugiram por essa rua. A polícia militar chegou a ser acionada, fez patrulhamento aqui no bairro, mas os ladrões não foram encontrados. Para evitar outros assaltos, a proprietária da farmácia vai reforçar a segurança no local. Faz seis meses que a gente inaugurou, eu nunca tinha tido problema algum aqui. A gente fica 12 horas aberto, abre às nove, fecha às nove. Nunca tivemos problema, nem falta de educação, nada do tipo. Eu estou muito triste e assustada. A gente vai fazer segurança privada, mas já fizemos boletim de ocorrência. Os policiais explicaram que, como aqui não é um bairro com alto índice de roubo, por isso que não tem tanto policiamento, porém agora que foi registrada a queixa, eles vão melhorar. Para a vítima, ficou o susto e o medo. A gente fica com medo hoje, mas as coisas é assim, infelizmente a gente precisa trabalhar, tem que conviver com isso mesmo, tentar fazer de algumas formas, tentar melhorar a segurança. Para ter mais patrulhamento aqui no bairro, gente, precisa. Porque não é só de manhã, não é só à noite, aqui precisa mesmo. Por conta até do mais de comércio, chamar moradores para cá, porque aqui é um bairro novo, é um bairro quieto, é um bairro gostoso de morar. Mas só que a gente precisa de ter mais segurança aqui. Não tem patrulhamento aqui, 24 horas. E olha só, esse atendente foi corajoso, porque geralmente quando você é abordado, a primeira reação que você tem que ter é ficar quieto. Evite reagir, porque poderia ter causado uma tragédia, porque ali era um contra dois. E a sorte é que esses dois ficaram assustados e vazaram, conseguiram fugir. Mas já pensou se essa dupla parte para cima desse funcionário? Aí o estrago estava feito. Um deles armado, olha só, com essa faca. Poderia ter esfaqueado este colaborador, mas graças a Deus o pior não aconteceu. Esses homens acabaram fugindo. E por sorte, esse homem não ficou ferido. Durante até uma luta corporal, porque ele conseguiu então desarmar um desses suspeitos. Essas imagens então vão ajudar nas investigações, para poder identificá-los. A gente sabe que os dois estavam aí com blusas de moletom, capuz, então fica difícil a identificação. Mas essas imagens aí com certeza vão ajudar a polícia a identificar e localizar esses homens. Qualquer denúncia, qualquer informação, já sabe 190, 181 ou 197. Mas quando você for assaltado, espero que nunca seja, não reaja. Não reaja. É muito perigoso. Eu sei que no impulso a gente até se surpreende com as nossas próprias reações, que foi o que aconteceu com esse trabalhador. Mas não reaja. É muito perigoso, né? Não vamos pagar para ver, né?